Hoje a gente vai ver como cada um desses dois personagens é nesse jogo aqui, que pra mim é o melhor jogo de One Piece que já foi feito. Vamos lá. Primeiramente a gente vai ter que escolher um desses três modos. Esse daqui é o Mod História. Esse daqui é o Log Gratuito, que é praticamente o Mod História, só que você pode jogar com qualquer personagem. E esse daqui é o Log do Tesouro. Provavelmente é este aqui mesmo que a gente vai pegar. No livro da Robin tá aparecendo o Chuper ali, né? Legal. Cara, é muito legal ver esses detalhezinhos nesse jogo, cara. Vamos lá, Log do Tesouro. Eu vou escolher, cara, o Novo Mundo, ele é muito mais difícil, a Grand Line é a dificuldade média e o East Blue é o mais fácil. Eles usaram de base os mares de One Piece pra, né, selecionar a dificuldade. Eu vou na Grand Line. O objetivo desse vídeo é só mostrar os personagens mesmo e não ser difícil. Em um vídeo futuro eu vou fazer as missões mais difíceis, pode deixar. Nada mais justo os dois novos Yonkou lutarem contra o Almeirante. Primeiramente, vamos escolher o Luffy. Depois a gente escolhe, né, o mais forte, né? Primeiro os mais fracos. Podem ver aqui que esse Luffy aqui, ele tá um pouquinho, né? Um pouquinho só lupado. Então, eu... e aqui também, né? Tem até dinheiro extra ali. Então eu vou tirar todos esses conjuntos de habilidades aqui. Vamos só o básico. Essas transformações aqui eu vou mostrar em algum outro vídeo aí, que eu vou mostrar todas as transformações do Luffy. Mas por enquanto vamos mostrar só o básico do Luffy. Então vamos remover todos esses daqui e vamos mudar essas duas transformações aqui. Vou colocar, cara... Hum... Vamos colocar o Bazuca e vamos colocar, cara... É... Algum que tenha mais de um, né? Pode ser esse daqui, ó. Que esse golpe aqui, na verdade, não é um golpe. É um ataque, né? Uma pose que ele faz que deixa ele um pouco mais forte. Seria o equivalente a uma transformação, né? Mas eu vou trocar o Snake Man por isso daqui pra ser um pouquinho mais simples. Bom, acho que a gente já mudou tudo aqui. Vamos içar velas. Sim. Já chegamos aqui no jogo, tá ligado? Já... Os caras já estão vindo aqui me atacar. Esse jogo, cara, ele é bom por quê? Porque você pode meter a porrada e todo mundo assim, ó, junto. Cara, esse jogo é muito legal, velho. Na moral, eu até esqueço que eu tô gravando, cara. Esse jogo aqui, ele tem várias roupas, né? Mas eu escolhi essa roupa mais básica aqui, né? Do Luffy, do Novo Mundo. Aqui na frente já tem o diamante. Vamos meter a porrada nele já. Agora, já vamos testar. Testei do jeito que eu ia ferrado por cima, depois eu faço de novo. Toma! 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 Ele usou o Torax, cara. Esse golpe, eu acho que ele só foi usado no filme, talvez. Derrotei o diamante muito fácil. É... Eu esqueci de mencionar, mas esse Luffy aqui, ele já tá no nível máximo de habilidade. Então pode ser que seja um pouquinho fácil essa missão. Mas, pô, é pra condizer que é o nível de um Yonkou, né? Ele não teria dificuldade nisso daqui. Derrotamos um Randal aqui. Vamos seguindo, vamos seguindo. Derrote 500 inimigos. Agora que eu vi. Toma! Derrota 500 inimigos. Eu já tava procurando alguém forte pra bater já. Então vamos chegar nesses daqui. E já... Metei a porrada. Toma! A gente fica aqui na frente, porque eles vão spawnar. Aí a gente bate neles. E a gente já toma essa localidade já. Acaí não falando pra caramba. Caraca, cara. O cara vindo com um machadão pra cima de mim com tudo, cara. Toma! Só pra parar de ser... Nossa! Não, 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 não. Agora vamos testar o Bazuca. Esse é o Bazuca? Esse é o Bazuca. Olha, olha ele... Nossa Senhora, cara. Puta merda. Ó, agora eu vou testar o outro. Eu esqueci qual que é o outro. Ah, o Hack do Rei. Olha! Olha que maneiro, cara. Todo mundo desmaia. E você pode ver que esse daqui era um pouquinho mais forte. Então ele não desmaiou de primeira. Mas já todos os outros randos já foram de base. Com isso daqui, cara. A gente já conseguiu dominar essa parte aqui. E agora a gente pode derrotar esse líder aqui também. Que eu acho que a gente vai dominar outra base. Quando a gente derrota esses líderes. A gente consegue a base dele. É isso mesmo. A gente conseguiu ele. Ali embaixo ficou azul. Pera aí. Ah, tá. É uma missão secundária da gente derrotar o Akainu. A principal é derrotar 500 inimigos. E a secundária é derrotar o Akainu, beleza? Vamos lá derrotar o Akainu. Porque a secundária elas somem. Pra onde que vai, cara? Esse caminho é muito grande, cara. Eu não sei pra onde que é... Ah, acho que eu descobri. Vamos derrotar o Akainu aqui. E a gente já fica livre da missão secundária. Agora deu pra ver. Aquela pose que ele faz quando... Vai pro... Mata. Aquela pose que ele faz pro Rayleigh. Quando ele vai pro novo mundo. Ou é a clássica, né? Mas essa... Por ele estar com essa roupa aqui, lembra bastante isso. Ai. Toma. Eu tinha esquecido de usar o Storm. Acabei de usar agora. Tem outros combos aqui, ó. Se você segura o Y, que eu tô no Xbox. Ele faz o Geto. Calma aí, Akainu. Calma aí. Calma aí. Se você aperta o Y, ele faz o Geto. Geto Pistol. Se você segura... Vai ser um pouquinho difícil. Você dá um mais forte. Só que ele não vai deixar eu fazer isso agora, né? Ó. Ele dá um bem mais forte. Isso daí acontece com todos os personagens. Agora é só a gente derrotar ele aqui. Vamos dar um especial pra já ajudar. Cara, até pro nível normal. Mais resistente que o normal, cara. Tô nível máximo. Era pra ele bater as botas rapidão. Vamos finalizar ele, cara. Vamos finalizar ele de... Ó, tem esse bolinho aqui. Pega, 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 pega. Vamos finalizar ele de... Ó, fugindo, safado. Tá maluco, cara. Vamos finalizar ele de Storm. Pronto. Toma. Só para. Ó. Toma. Vamos pro lugar que tem inimigo pra caramba. Porque aqui já tá tudo dominado já. Pra mim pegar a missão principal. Tem o Crocodile aqui, ó. Vamos usar o Hack do Rei aqui. Nossa, mano. Mano, é sempre muito louco usar o Hack do Rei aí nesse jogo, cara. E aí, tem inimigo pra cacete ainda. Mesmo eu usando. Não sei se eu bato no Crocodile agora. Porque ele é um dos inimigos mais chatos desse jogo. Por ele ser Logia, ele é muito mais complicado de bater. Então você tem que quebrar a defesa dele. E quando ele já tiver roxo assim, você tem que meter a porrada nele antes que ele volte. Senão ferrou. Agora mete a porra. Mete a porra. Ferrou. Bugou até o jogo, cara. Tá maluco. Aí, destruiu. Cara, ele é muito chato por essa... Ele é muito chato. A Logia dele... Você bate nele, você sente que não bate. O escudo dele desce mais devagar também. Pô, os Logias são muito chatos de derrotar nesse jogo. Eles ficam batendo. Aí eles desviam assim, muito fácil. Mesmo estando no normal, tá difícil. Agora vamos lançar isso daqui que não tem como ele fugir. Olha isso. Mesmo não tendo como fugir, o moleque conseguiu fugir, cara. Logia é muito roubado nesse jogo. Agora vamos derrotar ele aqui. Vamos derrotar como? Na clássica, né? Agora vamos bater todo mundo aqui. Já derrotei os 500? Derrotei. Então derrote Brook ou Buggy. Coincidência? Eu quero derrotar o Buggy, claro. Vou ser 2-Cou, né? Vai ser 2 em Oku e um só. Cadê o Buggy? Aqui, ó. Toma, toma, Buggy. Toma. Receba. Já emenda aqui. Ih, alguém congelou. Foi quem? Foi o Brookgy. Eu achei que tinha sido o Kiju, cara. Será que dá pra deitar os dois? Vai depender do dano que eu vou dar. Ah, vou só o Buggy mesmo. Ele é o mais forte. Não tá focando no Buggy. Eu já derrotei ele? Ou não? Cadê ele? Aí, foi derrotar. Você vê que o cara é tão forte que ele nem conseguiu aparecer na câmera. Mano, na moral, olha o tanto de inimigo que tem aqui. Vou usar o hack do rei. Olha, 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 olha. Mano. Mas não desmaiou todo mundo que podia desmaiar não, hein? Nossa, cara. Que bagunça que é esse jogo, pelo amor de Deus. Ó, ó, ó. Se liga. Vou derrubar todo mundo. Toma. Sai, Mr. Wani. Cara chato, cara. Toma. Mesmo jeito que foi derrotado o Crocodile. Aí, na moral, na moral. Eu não quero bater no líder. Eu não quero bater no líder porque eu quero finalizar todo mundo com o hack do rei. Pronto. Já carregou. Agora. Hum. Isso daqui vai ser satisfatório. E o resto se rendeu. Ah, o Brook não quis ter piedade não. Vamos lá pro objetivo principal. Pra gente já finalizar com esse Yonkou aqui, né? Não dá pra acreditar que esse moleque saiu de um barril a um Yonkou. Não faz sentido, cara. Vamos lá. Mr. 3. Não sei se ele é o último. Mas parece que é. Vamos tunar aqui. E meter a porrada nele. Toma. O Brook. É assim que você me atrapalha, cara. Você tirou ele do meu caminho. Toma. Sai, 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 sai. Ele me isolou no canto, cara. Hack do rei. Contra inimigo assim, ele não é tão eficaz assim. Mas dá pra improvisar. Ô, Luffy. É... Eu acho que não vai ajudar muito você bater na pedra. Já vai ser derrotado. Pronto. Era o último mito. Bravo. Vitória. Vitória na guerra, parceiro. Com isso aí, a gente já bateu, né? Todo mundo usando o Luffy. Agora, começa a apelação. Vamos pro mais novo e inesperado Yonkou. Vamos pro Deus dos Piratas. Já que não tem nenhum ruivo que eu queria, né? Nenhum ruivo com cicatriz. Então, a gente vai pro mais ruivo que tem aqui, né? Vamos pro Kid. Que ele é mais ou menos do nível do Bug, né? Diga assim, de passagem. Já que a gente escolheu o cara mais ruivo, agora vamos escolher o rival do Rui. Onde que tá ele? Cadê ele? Aqui. Bug. Você pode ver que eu joguei bastante com ele, né? Tudo tá nível 1. E aqui não tem nenhuma habilidade. Então, já tamo pronto, né? Deus dos Piratas também é humilde. Ele vai bater com carinho. Vamos lá. Vamos instar velas. Bom, já terminou aqui. Caraca, cara. Que da hora, cara. Ele dá dash de carrinho, cara. Eu não tinha visto isso. Que fo... Nossa, cara. Que grado, cara. Eu não sabia disso. A corridinha dele aí com o carro, cara. Que louco, cara. Eu não sabia disso. De verdade, eu não sabia disso. Nossa, que louco. Muito legal, muito legal. Você deve tá falando assim, Nossa, Jalabasta foi pra um lugar que tá cheio de cimento. É, Bug crachou meu jogo de novo. Ó, vamos terminar de testar ele aqui. Vamos só carregar o especial dele. Vamos testar o especial de baixo agora. Ele joga umas Bug Dama. Ó, sem tomara aqui. Caraca, cara. Sem tomara ele é meio... Então, o que que tá? Olha isso. Tudo de porrada que eu tenho que fazer pra ele agachar. Não carrega. Carrega. Pelo amor de Deus. Carrega. Aí. Agora vamos ver. É só uma posezinha pra ele ficar mais forte. Acho que não muda. Eu acho que o Y dele deve mudar. Não, não muda não. O combo dele muda? Não. Mas fica mais forte. Bem mais forte, aliás. Muito mais forte. Eu acho que isso daqui é do especial dele, viu? Essas lâminas só ficam assim quando ele tá roxo. Mano. Mano, olha que combo da hora, cara. Eu não lembrava disso daqui, não. Eu acho que é isso mesmo. Ó. Acabou. Deixa eu ver se é mesmo. É. Esse daqui só dá uma. Interessante, interessante. Ih, eu dei um combo aqui sem querer. É quando você interrompe o X com A. Aí ele faz isso daqui. Eu quero pegar um inimigo forte pra testar o especial dele. Agora antes disso, deixa eu pegar bem na quininha aqui, ó. Bem na quininha. Toma. Nossa, mano. É muito legal isso aqui, cara. Super bug cart. Puta, é muito irado isso aí. Vamos testar na carrot ou no Nish? Vamos no Nish. Opa. É. Confesso que eu esperava mais, tá? Eu confesso que eu esperava bem mais. Eu não sei se o especial pode mudar com ele estando transformado entre as... Ó o Nish voando pra caraca, velho. Tinha esquecido que ele voava, velho. Por causa do traje da Germa, né? Nossa, uma bug dama bem aqui no meio. Então, eu quero matar o Nish. Tô no transformado com o especial pra ver se dá uma mudada. Cadê o Nish? Cadê o Nish? Nish. Cadê? Aqui o Nish. Mas mirou na carrot, mesmo assim. Mudou? Não, não mudou nada. É. Enfim, eu acho que não tem muito mais o que muda. Olha a carinha dele, cara. Puta, esse carrinho me conquistou, cara. Não tô nem aí se o especial dele é uma merda. Olha esse daqui de carrinho, cara. Muito legal. Vamos atropelar todo mundo. Puta, é muito irado, velho. Quase que eu caio, cara. Pelo amor de... Esse daqui foi o bug. Esse daqui foi os novos dois Yonkous que apareceram no mangá de One Piece. O Luffy e o Bug. Se possível, por favor, compartilha esse vídeo. Deixa o like. Porque começo do canal, você sabe como que é, né, cara? Tudo... Tudo importa. Você não vai deixar o like nem pra essa Robin aqui, cara. Por favor, cara. Olha lá a cara dela de Ken. Olha lá. Ah, eu gosto de Ken dar like. Aí, você vai negar esse pedido. Eu vou te dar like. Obrigado.